Eu quero falar disso aqui, ó. Fátima. Aqui é a Nossa Senhora de Fátima? É. Intervenção alienígena. As famosas aparições de Fátima e o Milagre do Sol, testemunhado por mais de 50 mil pessoas, oportunidade de que o Sol teria dançado nos céus, são considerados por muitos como eventos ufológicos. Os mais impressionantes de todos os tempos. Então pode ter sido um... Não, não pode. Eu afirmo, com base no trabalho acadêmico do Joaquim Fernandes, da Fina da Armada, que são dois portugueses que têm nível superior. Então, para você ter acesso a esse material no Vaticano, primeiro, você tem que ter nível superior. E eles requisitaram isso para investigar esse caso. O que eles descobriram nos arquivos do Vaticano? Que o Vaticano, ele omitiu vários detalhes do avistamento das três pastorzinhas e havia outras testemunhas que nunca foram divulgados esses relatórios. Eles tiveram esses depoimentos em mãos. Então, um dos primeiros discrepâncias da Igreja Católica em relação à Santa, Nossa Senhora de Fátima e a criatura avistada, é que ela era uma mulher pequenininha com um manto quadriculado. Então, você veja, nessa foto aí, você tem o manto quadriculado que não bate com a estátua lá, a imagem da Nossa Senhora de Fátima clássica que nós temos. Outra coisa... Outro detalhe. Outro detalhe importantíssimo é que ela tinha na mão, essa senhorzinha, essa mulherzinha, uma bola luminosa na mão que depois a Igreja transformou no coração de Jesus, no terço, que isso aí não foi visto pelas meninas lá. E assim, os outros depoimentos são mais contundentes que a Igreja escondeu. Então, hoje, sabe-se que, apesar de Fátima ter sido um evento ufológico com tripulantes, um caso de terceiro grau, inclusive teve esse evento do Sol, que era uma nave, e as pessoas diziam que viam a Santíssima Trindade dentro da nave. Na verdade, era tripulação, eram os seres dentro daquele objeto. Que, inclusive, o efeito da proximidade da nave chegou a secar a roupa das pessoas em 1917, que foi quando aconteceu esse fato. O fato de ser um fato ufológico não invalida os milagres, porque os milagres que ocorrem lá em Fátima é uma questão de fé. Então, as pessoas acreditam naquilo e são curadas, porque é uma questão de fé. E... 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 Obrigado.